Foi em 2016, de forma urgente e acelerada, que uma energia interna tomou conta de mim para retomar as rédeas de uma conexão com a sociedade, por muito tempo enfraquecida pela avalanche que o mundo corporativo traz a quem permite ser engolido por ela. Na jornada para encontrar um bom meio termo entre me reconectar socialmente e as atividades necessárias para angariar os recursos básicos para sonhar e sustentar a vinda de um primeiro filho, eu vi na ausência de uma causa, em benefício do outro, parte da razão dessa desconexão. Após anos dedicados de forma profunda apenas ao crescimento de uma carreira profissional. O sonho, então, seria o de criar um caminho profissional único, em que a causa social e a carreira se unissem em uma grande sinergia que resultasse tanto na sobrevivência física, baseada nas necessidades materiais de sobrevivência, neste mundo, quanto à sobrevivência mental, baseada nas necessidades intangíveis de leveza e de motivação que o nosso psicológico precisa. O empreendedorismo social é um desses caminhos e que me dera se todos nós pudéssemos ter a oportunidade de aliar as nossas causas com o nosso ganha-pão. Infelizmente, não é a realidade de todos. Eu sonho com esse futuro, mas na realidade atual eu tomei outro caminho que pudesse inspirar a possibilidade de conexão social como algo alcançável para muita gente, para todos, em um curto prazo de tempo. Quem sabe, assim, eu possa fazer parte das ações que nos levarão cada vez mais perto desse futuro desejável. A primeira hipótese levantada em 2016 foi a de reconhecer o conhecimento como o primeiro passo para a conexão social acontecer. Se eu puder deixar um conselho para vocês aqui, sempre que estiver na dúvida de como começar qualquer jornada, começa pela educação. Eu já posso te adiantar que, após quatro anos, hoje em 2020, essa hipótese tem se confirmado de forma contínua em cada passo que eu dou. A cada realidade que conheço, diferente da minha, através de estudos, através de escuta ativa, surge uma nova oportunidade de abrir os olhos para a sociedade e assim me conectar a ela. A segunda hipótese estava na importância da diversidade desse conhecimento para a criação ativa de maiores possibilidades de conexões com mundos antes inexplorados pela nossa consciência. Através de estudos mensais em temas diversos, inserindo a fotografia como parte do registro dessa diversidade de conhecimento, além da expansão geográfica do conhecimento para fora da minha casa, para fora do meu bairro, para fora do meu estado, do meu país, conforme possível, confirmei também essa segunda hipótese, sentindo e registrando nas redes como a diversidade de conhecimento me impulsionou a uma maior conexão com o mundo. De forma paralela, a diversidade de conhecimento trouxe à luz a minha condição social, junto aos meus privilégios, possibilitando assim a compreensão de qual é a real distância entre mim e outras realidades sociais. O conhecimento da realidade do outro, diferente da minha, me fez cada vez mais imaginar um mundo onde as minhas ações levam em consideração essas diferenças, de forma a fazer com que as minhas decisões levem em conta um todo coletivo e não apenas um eu individual. Eu acredito que há uma forma de fazer isso funcionar nas corporações nas quais a gente trabalha e que talvez isso possa ter um impacto positivo nas relações de trabalho. Há pouco tempo atrás eu estava lendo e vi um artigo de um renomado diretor de recursos humanos aqui no Brasil e ele mencionava a importância de ter no currículo um trabalho voluntário. Naquele momento, em uma análise pessoal, voltei e vi meus trabalhos voluntários, me dei conta da riqueza de possibilidades que aquela decisão lá em 2016 me trouxe e como que tudo isso aconteceu de forma tão natural ao ponto de ter progredido de zero contribuições voluntárias em 2015, há quase uma dezena hoje em 2020. Está dando certo, mas eu sinto que a gente pode ir além. O trabalho voluntário, ele é importante e é algo que talvez você possa fazer hoje para começar uma jornada de conexão social. Mas precisamos fazer com que essa conexão seja parte do nosso cotidiano. O trabalho voluntário às vezes é muito pontual. Eu acredito em um mundo onde a forma como crescemos nossas carreiras não tenha como base a escalada individual em um organograma. Um mundo onde a definição de sucesso não está em ocupar um lugar cada vez mais alto na comparação com o todo. Eu acredito que podemos ter uma visão diferente, em que o sucesso está mais vinculado a como possibilitamos o crescimento de um coletivo ao invés do nosso crescimento individual. Esta crença não está pautada em uma diminuição das nossas ambições como indivíduo dentro do nosso trabalho. Muito pelo contrário. Eu acho que gostaria, né? Eu gostaria de inspirar uma ambição maior ainda a de ser um catalisador para o meu crescimento junto ao crescimento de todas as pessoas ao meu redor. Essa é uma visão sobre o altruísmo nos negócios de um mundo no qual trabalhamos pelo bem dos outros além do nosso como se nossas carreiras dependessem disso. Imagine uma entrevista de emprego onde te perguntassem não somente como que você progrediu na sua carreira nos últimos anos de forma intelectual através de cursos ou como que você subiu de um cargo para o outro através do atingimento de metas individuais. Que se perguntassem dentro dessas entrevistas como você foi um agente que permitiu o crescimento dos seus colegas ou de uma equipe que você liderou? Como foram escolhidas e implementadas as suas práticas laborais de forma a garantir esse crescimento conjunto? Como foi o seu crescimento pessoal a consequência das ações do crescimento coletivo? Como resultado desse pensamento eu vejo a possibilidade de organizações mais horizontais e líquidas de novas lideranças que emergem naturalmente de forma diversa e dinâmica de novas maneiras de criar em conjunto de organizações com menos tensões onde vemos no outro um lugar para praticar o altruísmo quando posso ou para pedir apoio quando preciso. Em um grau maior ou menor acredito que todos somos movidos por reconhecimento. quando eu penso no Mário de antes no Mário lá de 2016 reconhecido por ter alcançado um alto cargo de confiança não sinto mais o desejo de assim ser lembrado. Em um novo momento agora após quatro anos de reflexão de estudo o meu desejo é outro o meu desejo é de ser reconhecido como alguém que ajudou o outro e somente então cresceu profissionalmente como consequência dessa ajuda. É preciso ter coragem para ser altruísta é necessário grande estabilidade psicológica grande estabilidade emocional como resultado do pensamento voltado para o outro para o pensamento voltado além de nós acabamos absorvendo as dores de muita gente em um corpo em uma mente que às vezes sequer consegue lidar com as nossas próprias questões pessoais em um mundo tão complicado de hoje. Após um caso no qual eu pessoalmente desabei por conta dessa descontrolada abertura um novo aprendizado veio à tona que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não se trata de ser visto como um porto seguro ser sempre quem ajuda não é necessário também procurar apoio para praticar o altruísmo é preciso é necessário também pedir ajuda para poder ajudar com isso comecei a me dar conta de que tal conexão social que eu tanto procurava precisava além da procura por ser um indivíduo que ajuda de ser um indivíduo aberto para ser ajudado uma liderança que abre suas vulnerabilidades aumenta as possibilidades de ser impulsionada pelos seus liderados no atingimento na enxergar nos seus objetivos as corporações que se abram para aceitar essas vulnerabilidades como parte intrínseca das conexões sociais que ela precisa para unir seus colaboradores irão definitivamente criar um espaço nunca antes explorada para resolver desafios cada vez mais complexos um futuro um futuro de pessoas reconhecidas em seus trabalhos pelo quanto possibilitar o crescimento dos outros um futuro que depende dessas conexões para criar as novas soluções para os maiores desafios globais que estamos enfrentando hoje imagino que esse seja um futuro próximo e alcançável e isso me dá a esperança de um mundo que seja menos desigual e dividido acredito que esteja no altruísmo dentro do trabalho na abertura para ajudar e ser ajudado a nossa ferramenta de evolução pessoal e profissional pelo bem de um todo e somente aí então consequentemente pelo nosso bem individual muito obrigado